Pastor Oséias de Madureira, com a oportunidade de nos trazer a palavra de Deus. Deus abençoe, meu querido. Queridos irmãos, eu quero cumprimentá-los nesta noite com a gloriosa paz do Senhor. Que alegria, que privilégio podermos estar na casa do Senhor. Que honra para mim poder ministrar a palavra de Deus numa noite tão especial como a de hoje. Onde a igreja completa, na sua festividade, onde a igreja completa 75 anos. Que Deus abençoe a igreja, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Guarulhos. Que a bênção do Senhor continue estabelecida sobre todos vocês. Que aqueles que por aqui passaram, aqueles que aqui estão e aqueles que iam de vir, continue sendo alcançado pela graça, maravilhosa graça, abundante graça em Jesus. Que alegria poder estar com o pastor Clementino, este que é um ícone da nossa igreja, um homem de Deus, alguém que, sem abrir a boca, nos ensina. O pastor Clementino é alguém que, com os seus gestos, com as suas ações, sempre nos ensinaram. Eu tive o privilégio de poder, junto dele, ao lado do pastor Luperso, ter um tempo muito precioso ali, na Major Marcelino. Que privilégio, que alegria. Obrigado, pastor Clementino, pelo carinho do Senhor. Obrigado pela sempre forma tão amável, tão abençoadora que o Senhor nos trata. Ao Léo, e ao falar ao Léo, ao Marcos, a todos esses pastores queridos, pastor Léo, pastor Marcos, pastor Elisa, a todos os pastores, a minha palavra de profunda gratidão. Seja Deus louvado em tudo, pela vida dos irmãos. Trago também, em sabendo que estaria aqui, a saudação do nosso líder, do nosso presidente, bispo Samuel Ferreira, bispa Keila. Se os irmãos recebem carinhosamente, digam amém. Eu não quero cansá-los, prometo que não o farei. Prometo. Obrigado. O pastor já falou que eu posso ir até às onze e meia. O pregador sempre exagera. O pastor falou onze, eu falei onze e meia. Está vendo, gente? Mas eu prometo que eu, antes das dez, paro. Está bom? Abra sua Bíblia no livro de Cantares de Salomão, do capítulo de número quatro. O tema é extremamente interessante, abençoador. Que história linda da igreja, que tempo precioso. Eu, Guarulhos, sempre foi uma igreja que nos abençoou por demais. E que privilégio em Deus poder ministrar ao coração de vocês numa data tão festiva como hoje. Mas eu quero me fechar a um tema que tem a ver com a igreja. E é sobre isso que eu quero, em rápidas palavras, falar com os irmãos. Enquanto você está achando Cantares 412, louva a Deus pela vida do Gabriel, que deve estar em algum lugar por aí, que me acompanha. Bom carioca. Pena que é carioca, mas é carioca, gente boa. Lá, claro que se é carioca, é lá do Rio de Janeiro. Então, Deus abençoe. Cantares 4, versículo 12. Diz assim, Jardim fechado és tu, minha irmã, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. Pai, nós vamos falar a tua palavra. Glorifica o teu nome em tudo, dando-nos da tua bênção, em nome de Jesus. E todos digam amém. Queridos, Cantares é um livro poético. Ele é de um forte cunho judaico. E o judeu acredita que só alguém com mais de 30 anos podiam ler o livro de Cantares. É bem verdade que existem alguns que defendem essa ideia, e eu não vou fugir dela, me reservando o direito de compartilhar com vocês. Cantares, para você ler ele, você precisa ter maturidade espiritual por causa do seu cunho simbólico. O livro, ele aplica o cântico de uma amada, fisicamente de um amado, fisicamente a sua amada. Salomão interessado, e ele, ao transcrever este livro, ou escrever, desculpe-me, este livro, você vai ver um cunho espiritual tipológico do noivo ou do esposo com a esposa. Melhora, pastor. De Cristo com a igreja. Então, tudo que eu falar aqui, a partir de agora, quando eu falar noivo, é Cristo falando com a noiva, a sua igreja. A propósito, a noiva está aqui hoje. Amém? Então, você vai me entender com muita facilidade o que eu quero compartilhar com vocês. O livro já vai dizendo sobre esta aplicação tipológica. Mas a maior dádiva da igreja, a maior dádiva da noiva, é que, por pior que seja o seu momento ou o momento em que ela estiver passando, o noivo vai estar sempre interessado pela noiva. Por pior que seja o momento, o noivo vai sempre estar interessado pela noiva. Então, melhora, pastor. Por pior que seja o momento da igreja, eu e você, o noivo vai sempre olhar para você e vai falar não desisto de você, cuido de você, guardo você, oriento você. Porque, na verdade, isso é reservado às proporções. Se meu filho ver na internet, depois ele vai me matar e se ela ver também. Mas meu filho começou a namorar agora. Uma jovem, uma jovem muito querida. E eu conversava com ela. Ela estava com a gente no almoço que a gente teve. Ela é neta do pastor Benedito. E eu estava conversando com ela, eu disse para ela o seguinte, falei, olha, esse é o momento mais encantador do namoro. Quando vocês vão se descobrindo. Porque, quando vai se descobrindo, não se vê defeito. É mais barato porque ninguém acha defeito no começo. Depois, lá dos seus três meses, quatro, a gente começa a descobrir. E, depois de 25, a mulher só sendo de Deus para me aguentar, que é o caso da minha. Então, esse é um relacionamento extremamente salutar. Tudo no começo é maravilhoso. Irmão, eu estou vendo, é maravilhoso. Eles vieram até aqui para Guarulhos ontem, e foram para o boliche. E aí, quem ganhou? Ela, ele. Por quê? Porque eu deixei. E eu perguntei para ele quem ganhou. Ele falou, eu, porque eu queria fazer uma média para ela. E aquele negócio... Então, essa questão é muito encantadora. Mas, o contexto que eu quero falar com vocês é exatamente esse, de que a maior qualidade do noivo é que ele nunca vai estar interessada pela noiva só quando ela estiver cheirosa. Ele não vai estar interessado pela noiva só quando ela estiver bonita. Eu preciso te trazer uma boa notícia. O noivo não ama a noiva pela aparência. O noivo é apaixonado pela noiva por causa da sua essência. Eu vou dizer um negócio para vocês. Vou contar uma historinha que eu ouvi uma vez, há muito tempo atrás, lá no ginásio do Ibirapuera, no congresso, dá uma desp. Um pregador dizia, uma vez um jovem arrumou uma namorada, viajou, pediu para o pai a sua parte, viajou, estava longe, arrumou uma namorada. Chegou lá, se fosse hoje, ele mandaria um WhatsApp, o pai falou, pai, estou apaixonado, arrumei uma namorada, quero casar com ela. O pai falou assim, que legal, filho, então traga ela para cá, já que você está morando distante, para que ela possa ver as nossas terras. Ele falou, pai, eu posso até levar, só que ela é cega. Só que tem uma coisa, pai, se eu estou dormindo, eu penso nela, se eu estou acordado, eu penso nela. Onde eu estou? Eu amo ela, pai. Se eu amo... Pai, ela é fantasma. Está bom, filha, já que ela é cega, você escolheu, então traga ela aqui para que ela possa ouvir a nossa voz e entender onde ela está entrando, na família. Ele falou, pai, legal, eu posso até levar, só que além de cega, ela também é surda, mas não tem problema. Se eu estou dormindo, eu estou pensando nela, se eu estou acordado, eu estou pensando nela, eu sou dela, ela é minha. Ele falou, meu filho, legal, surda, desculpa-me, surda, não é? Muda, ou surda, cega, mas então traga ela aqui para a gente ouvir a voz dela. Ele falou, pai, até levo, mas você não vai ouvir, porque além de cega, além de surda, ela também é muda, mas não tem problema, pai. Se eu estou dormindo, eu estou pensando nela, se eu estou acordado, eu estou pensando nela, eu sou dela, ela é minha. Ele falou, meu filho, mas que história é essa? Então traga ela aqui para que a gente possa andar com ela nas nossas terras, que ela sinta. Ele falou, pai, não dá nem para levar, porque além de cega, além de surda, além de muda, ela também é paralítica, mas pai, não tem problema. Se eu estou dormindo, eu penso nela, se eu estou acordado, eu penso nela, eu estou apaixonado por ela. Irmão, pelo amor de Deus. Ele falou, meu filho, então traga ela para que a gente possa abraçá-la, pelo menos, e sentir o calor dela. Ele falou, pai, eu até levo, mas além de cega, além de surda, além de muda, além de paralítica, ela é leprosa. Só que se eu estou dormindo, eu estou pensando nela, se eu estou acordado, eu estou pensando nela, se eu estou acordado, pai, eu sou dela, ela é minha. Gente, na boa, qual pai deixaria o filho casar com uma noiva assim? Claro que tudo isso é uma história para você entender. a noiva era você, o noivo era ele. Ele não olhou os nossos defeitos. A real da história é que ele se apaixonou por você e disse, ela é minha e eu sou dela. Isso é um contexto da história. Mas você vai para o livro que eu acabei de ler, essa história, você vai encontrar é que no capítulo 1 e o versículo 6, a noiva encontra-se com o noivo e quando ele encontra, a noiva abre a boca e ela já vai contando para o noivo o defeito. Ele olha para ela e diz assim, não olheis para mim. Está lá na Bíblia. Porque eu sou morena. Está lá. Aí ela vai contar a história. porque o sol resplandeceu sobre mim e os filhos da minha mãe indignaram-se contra mim e puseram para guardar as suas vinhas e a minha vinha, porém, eu guardei e eu estou queimada. Sabe o que a noiva está dizendo para o noivo no primeiro encontro? Ela está dizendo assim, eu fui subordinado e obrigado a fazer o serviço que meus irmãos mandaram e o sol queimou e eu estava cuidando das vinhas do meu irmão e eu esqueci guardar a minha. O grande problema é que eu estou queimada. Minha pele está machucada. Ela diz assim no texto, depois você vai lá para dizer, eu estou. Ela não está dizendo eu sou. Ela diz, eu estou, morena. Sabe o que ela está falando? Ela está falando assim, olha, ela está falando porque lá no Oriente Médio as mulheres judias se cobre, não só pelos costumes judaicos e muçulmanos, mas para se proteger do sol. Vamos melhorar para você entender? Ela está dizendo assim para o noivo, o sol bateu na minha pele e queimou. E eu estou, morena. O sol me queimou. Sabe o que ela estava dizendo para o noivo mais ou menos assim, olha, você quer se relacionar comigo, mas eu estou doente. Você quer se envolver comigo, mas eu estou queimada. O meu grande problema é que não vai dar. Eu estou morena. Mas a grande vantagem do noivo é que ele nunca está preocupado com a aparência. O noivo ele se preocupa com a essência. Gente, isso é muito legal. Eu sou um pastor, eu sou, mas eu queria que você entendesse esse contexto de uma forma muito aplicativa e muito poética sobre a sua vida no dia de hoje. Volto a dizer, quando é o noivo eu falo de Cristo, na noiva eu falo com você, a noiva está dizendo para o noivo, eu estou doente, eu estou com problema. Se é eu, a gente em casa, a gente está naquela, meu Deus, será que vai dar certo? Pelo amor de Deus, meu filho não pode sofrer, mas ela também, irmão, aquele negócio de pai, pai deve saber mais ou menos como é, já viveu isso, eu estou macaco novinho, irmão, estou lá tentando me entender com essa história e eu vejo que às vezes ele fala, mas você é tão linda, eu falo, meu Deus, mas já, meu filho, e ele vai, porque o homem é assim e a noiva chega dizendo para o noivo assim, eu estou morena, não se relaciona comigo porque eu estou doente. Ela estava se acostumada a se relacionar com pessoas ou alguém que só olhava para a beleza dela. Aí vem o noivo que não olha a aparência, não olha a essência e ele começa a contar algumas coisas para ela. Sabe o que ele vai contando? Você é a mais formosa entre as mulheres. Mas eu estou doente, sua face é agradável, mas eu estou doente, o seu pescoço é lindo com os enfeites, mas eu estou doente, mas o seu cheiro é agradável, mas eu estou doente, mas os seus olhos é como a pomba, mas eu estou doente. Aí vem o noivo e diz, eu vejo o que ninguém vê, eu enxergo o que ninguém enxerga e eu chego aonde ninguém chega. Eu vim liberar uma palavra de Deus sobre a tua vida, do noivo sobre a noiva. Vai dormir tranquilo, ele vê o que ninguém vê, ele enxerga o que ninguém enxerga e ele olha o que ninguém olha. Agora gente, para fechar, ela está doente e quando ela fala isso, quem já estudou sabe do que eu estou dizendo, alguns contextos, mas eu preferi vir por esse para você entender onde eu quero aplicar. ele vai no capítulo 1, ele vai ouvindo ela contar todos os defeitos e ela vai contando, porque na boa, eu tenho duas mulheres em casa e a minha cortou o cabelo ontem e para variar, agora leva a minha filha, gente. Agora, para elogiar uma, eu preciso elogiar duas, porque se eu elogiar uma e não elogiar a outra, pastor Clementino, a luta é travada, mas as duas estavam lindas, aí tiraram uma foto e minha filha foi lá e postou no Instagram, mas você não me marcou, por isso que eu não repostei. Aí ela parcou, eu fui lá e repostei, mas ela, eu falei, você está linda, e estava mesmo, só que aqui a noiva está dizendo, estou doente, eu estou queimada, você quer se relacionar comigo, mas eu estou com problema. Aí vem o noivo, lá no capítulo 2, primeiro ele escuta, porque o papel do noivo, homem, é escutar, elas não falam muito, a gente escuta, porque a gente é legal. Eu duvido o marido que olha para a mulher durante uma semana e fala, você não falou nada essa semana, o que está acontecendo? Não é assim? Mas o noivo ouviu ela no capítulo 1, só que no capítulo 2 ele responde aqui que eu quero fechar com vocês. quando ele responde, ele responde arrebentando com ela, mas de uma forma tão nobre, tão linda, tão edificante, tão poética, que ele vira para ela e fala assim, eu sou a rosa de Saron. O legal é que ela falou, 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 e ele quebra dizendo, mas eu sou a rosa de Saron. Mas ele começa antes de dizendo quem ele era, de fato ele fala, o atributo dele, eu sou. eu sou. Eu sou. Eu vim lá de Obergi, sei lá onde eu estava, em Hortolândia, para dizer para você uma palavra de Deus, o eu sou. Veio dizer a você nesta noite, calma, eu sou. Agora, quando ele fala o eu sou aqui, eu sei que aqui tem muita gente que estuda teologia, isso é maravilhoso, então eu vou ficar um pouquinho à vontade para falar com você. Quando ele fala o eu sou no aramaico, ele significa o Yavé, aí é, não é isso? Eu sou. Quando ele fala isso, ele está dizendo assim, eu sou aquilo que você precisa que eu seja. Quando ele abre o discurso dizendo, eu sou, ele está dizendo, eu sou o Yavé, a Rie, eu sou aquilo que você precisa que eu seja. Igreja em Guarulhos, o Yavé, a Rie, está aqui nesta noite dizendo para você, eu sou aquilo que você precisa que eu seja. Eu sou o Yavé, a Rie. Eu estou doente, ele é o médico dos médicos, eu estou com o meu psicológico, ele é o psicólogo dos psicólogos, eu estou com problema na justiça, ele é o juiz dos juízes, eu estou, ele é o pai que guarda a igreja, ele é o Yavé, a Rie. eu sou aquilo que você precisa que eu seja. Ela reclama, ela fala, mas ele chega dizendo para ela assim, olha, eu sou o Yavé, a Rie. Eu sou Deus ou eu sou aquilo que você precisa que eu seja. Isso é tão interessante que quando Moisés, Deus dá uma ordem para Moisés e Moisés, como eu e você, fica com medo, ele fala assim, mas quando eu chegar diante dos israelitas e dizer o Deus dos antepassados me enviou a vocês e eles me perguntarem qual é o nome dele? Ele falou, rapaz, é fácil. Qual é? Fala para eles que o eu sou mandou. Então, eu vim aqui hoje dizer para você, eu não sei o teu problema, mas o Yavé, Rie, aquilo que é, aquilo que você precisa, que ele seja, o eu sou, está dizendo, vai dormir tranquilo, eu sou aquilo que você precisa que eu seja. Para terminar, sabe por que ele fala eu sou a rosa de Saron? Por uma questão. Quem foi para Israel sabe que a beira do mar Mediterrâneo existe algumas lojas que vendem cosméticos. E é interessante, graças a Deus, até hoje, eu não levei a minha esposa, mas eu estou assim preocupado que eu acho que no final do ano eu vou levar. E lá é uma loja que o cosmético é caro, quem foi sabe do que eu vou dizer, lá é caro o cosmético, e lá a mulherada compra, porque, irmão, eu esses dias fui gravar, esse negócio é um trem, tem que gravar e tem que maquiar. Olha, mulheres, vocês são extraordinárias, porque foi para vocês o dom da maquiagem. Porque, irmão, aquele trem passando na sua cara e depois passa, o negócio primeiro é o tal de fixador. Eu falei, mas acabou? Não, vem o pó. Acabou? Não, vem não sei o quê. Acabou? E você sai com a cara esticada, assim, você fala, o sangue de Jesus tem poder. Irmão, como é que pode? E você sabe o momento mais difícil lá em casa é o da maquiagem, não é nem da roupa, que a mulher fica assim gritando, a sua não, só a minha, que ela não nos veja, eu sei que o pastor de Clementino defende muito ela, porque o moral aqui é dela, irmão, não é minha, eu reconheço isso, mas, deixa eu dizer um negócio, ela grita lá do quarto, estou me maquiando, você está lá no quarto, está lá na sala, vamos, estou me maquiando, que diabo de maquiagem é esse, irmão, que nunca termina. Mas, voltando para cá, para me terminar com vocês, quando ele fala para ela assim, ó, eu sou a rosa de Sarom, naquele tempo, no costume, a rosa de Sarom era pego, retirada, na beira do mar Mediterrâneo, as pétalas da rosa eram levadas para a prensa e derrubava-se azeite na pétala da rosa e aquilo virava um cosmético para toda mulher que estava com a pele queimada, sabe o creme, de qual creme ela comprava? o creme da rosa de Sarom. Aí vem Deus e fala assim para ela, está com a pele queimada? Não tem problema, eu sou aquilo que você precisa. eu só vim pregar isso para você hoje e dizer vai para casa tranquilo, Deus é inteligente demais, quer maior encanto não é essa, eu estou queimada, mas eu sou aquilo que você, mas eu estou com a pele queimada, então vai dormir mulher, eu sou a rosa de Sarom, eu me levanto como homem de Deus e profeta sobre a tua vida para dizer eu não sei o que você precisa, mas o eu sou o IAVERRE está aqui hoje e a palavra liberada sobre a tua vida é eu sou aquilo que você precisa que eu seja. Eu não sei se o grupo pode me ajudar no final, já terminando carinhosamente convidando vocês para estar aqui, mas só preste atenção naquilo que eu vou fechar para a gente cantar junto e o pastor Clementino abençoar porque eu sei que a bênção é dele sobre nós, para encerrar a mensagem. Sabe o que é mais encantador nisso tudo, gente? É que esse mesmo noivo que entendeu na noiva o que ninguém entendia, lá no final ele fala assim da noiva preste atenção tudo isso que eu preguei foi introdução para pregar o que eu vou dizer a vocês agora em dois minutos e termina ele fala para essa mulher para esta noiva jardim fechado és tu amiga minha irmã minha noiva minha jardim fechado era o lugar mais maravilhoso uma das se não como é na sétima ou oitava das maravilhas que existiam e quando Nabucodonosor precisava tratar de alguma coisa íntima ele chamava para o jardim fechado que em outras versões quer dizer o jardim superior ou suspenso aí vem Deus o noivo e fala para a gente aqui hoje o jardim é fechado ninguém toca ninguém mexe quando fala de jardim fechado eu concluo fala de alguma coisa que tem porta se é fechado alguém abre mas se ele é fechado alguém é dono eu vou dizer de novo se está falando de fechado tem porta se tem porta e está fechado tem chave e se tem chave alguém abre e sabe quem é gente o bom jardineiro para os assembleianos antigos como eu e o pastor Clementino e o Léo também que não vai ficar fora e alguns também eu nunca imaginei que a canção de Jair Pires seria tão encantadora numa mensagem como essa não precisa cantar é só o que eu vou dizer a vocês quem lembra vai lembrar do que eu vou dizer existe só um jardineiro que chora lembra ao ver cair do seu jardim uma flor aquela que ele tanto zelou com carinho agora lhe traz as marcas de dor como é que o senhor quer terminar essa mensagem dizendo para você ninguém te toca ninguém mexe com você porque o jardineiro está dizendo o jardim é meu e ele é fechado sabe como eu termino o esboço para essa mensagem a você dizendo a você um exemplo que eu vivi logo que o bispo Samuel me direcionou para Sumaré carinhosamente se você não for sair com ordem com permanência do pastor Clementino fique em pé eu termino contando essa experiência para você entender o contexto do que eu ministrei sobre o seu coração eu mudei eu fui direcionado para Sumaré aluguei uma casa em Americana quem conhece o interior sabe eles são meio bairrista e eu não sabia fui morar em Americana uma dificuldade para achar uma casa quando eu achei uma casa e o dono da casa me aluguei uma dificuldade quando eu aluguei eu fiquei feliz demais eu falei aluguei uma casa que top quando eu fui assinar o aluguel com o dono da casa ele falou assim para mim nós vamos assinar o aluguel mas eu preciso fazer um pedido para o senhor eu falei qual é na frente da casa modéstia a parte uma casa bonita mas tinha um jardim ele falou assim o senhor pode fazer o que o senhor quiser na casa só tem uma coisa que eu preciso pedir para o senhor eu falei o que que é quando o senhor for mexer no jardim o senhor vai chamar o seu Zé e mô aquilo ficou na minha cabeça eu falei bem na hora de assinar eu falei foi uma jogada baixa eu encantado com a casa e agora ele vem falar que toda vez que eu mexer eu falei que diabos seu Zé é esse gente sabe de uma coisa daqui a pouco o jardim ficou feio aí eu lembrei do dono da casa na minha orelha chama o seu Zé um dia aquela casa o jardim estava feio tal eu falei para a Silvana minha esposa eu falei filha chama o seu Zé já que deu o telefone do seu Zé chama ele ela chamou o seu Zé o seu Zé marcou no outro dia para vir de manhã chegou o seu Zé com uma motinha uma caixa de ferramenta atrás não vou negar eu já não fui com a cara do seu Zé antes do seu Zé chegar porque eu tinha que chamar o seu Zé que coisa não é gente mas eu chamei o seu Zé educado quando eu saí bom dia seu Zé olha eu aqui fique à vontade muito obrigado muito educado depois eu pedi perdão para o seu Zé fui para a igreja dei atendimento voltei à tarde quando eu voltei o seu Zé estava dando os retoques finais o jardim de fato estava bonito todas as graminhas aquela coisa bonita eu entrei encanado com o seu Zé quando eu entrei tinha um vidro assim na porta de casa gente creiam no que eu estou dizendo a vocês a Silvana se um dia vocês encontraram eles perguntam a ela eu tinha uma cortina eu fui dar aquela brechinha na cortina que todo curioso dá sabe já deu né irmão eu fui dar uma olhadinha quando eu dei uma olhadinha estava o seu Zé ele estava o jardim digamos que isso aqui é o jardim ele estava assim ele pegou aquela tesoura grande ele vinha olhava eu falei o seu Zé além de tudo é louco aí o seu Zé afastou dois passos quando acabou e ficava assim ó eu falei Silvana vem ver ela veio ela falou ai nossa que maldade a sua porque tem que esperar ele fazer todo esse gesto para me sair se eu sair agora eu vou tirar esse momento de culto dele eu não sei o que ele está fazendo não olhava passava a mão ele acabou ai ele começou a guardar a ferramenta eu saí eu falei seu Zé eu preciso fazer uma pergunta para o senhor ele falou pode fazer eu falei por que o senhor estava encantado com esse jardim eu não vou negar para o senhor eu estou preocupado porque todo mês eu vou ter que chamar que eu não acho o senhor eu não posso com outra pessoa aqui ele falou nunca faça isso eu falei pronto piorou mais ainda eu falei por que seu Zé sabe o que ele me respondeu porque o jardim que plantou o jardineiro que plantou fui eu você pode estar morando no jardim mas o jardineiro sou eu eu sei onde eu corto eu sei onde eu ranco eu sei o que eu posso curar você está entendendo eu sei o que eu posso restaurar eu sei o que eu posso fazer eu abracei o seu Zé e disse seu Zé que lição de vida que o senhor me trouxe sabe gente o que eu cheguei é uma conclusão assim é Deus comigo e com você o jardineiro é ele podem tentar te tocar podem tentar te ferir mas do céu ele vem e manda os seus anjos e acampa ao redor eu entendo esse texto quem vai para o acampamento sabe a gente vai para o acampamento com um monte de material com lembra a gente vai com farolete a gente vai com canivete porque a gente sabe que pode acontecer alguma coisa perigosa a gente vai preparado aí vem Deus e dá uma lição para a gente fala vocês são tão importantes que eu mando os meus anjos acampar sabe o que é acampar? é levantar barraca e se instalar em volta de você olha para cá jardim de Deus olha para cá jardim fechado sabe porque não acontece nada lá na tua rua lá na tua casa lá na tua empresa é porque os anjos do senhor estão guardando o jardim que é fechado eu sei que eu já passei mas eu preciso concluir sabe o que me encanta? porque a gente acostumou ouvindo jardim do Éden não é assim que a gente escuta eu até estou na Escola Dominical mas a Bíblia diz jardim no Éden sabe o que me encanta? é que todo o Éden é habitado mas Deus só se revela no jardim não entendi vou te explicar vai para onde você quiser chegou lá o jardim de Deus e Ele vai se manifestar sobre a tua vida aonde você estiver no Éden em Guarulhos em São Bernardo na Itália nos Estados Unidos eu e você a gente é jardim fechado lembra quando todo dia pela manhã Deus chegava e chamava Abraão aonde é que Ele chamava? no jardim no Éden Ele fala eu vou no Éden mas não é no Éden que eu quero me manifestar eu quero falar com Ele no jardim eu vim aqui dizer eu vim aqui dizer para você vai para casa tranquilo aonde você estiver Deus vai se manifestar sobre a sua vida com graça com misericórdia com aquilo que você precisa que Ele se manifesta que Deus te dê uma noite de sono reparadora que a bênção do Senhor recaia sobre a sua casa e sobre a sua família vai dormir tranquilo ninguém te tira o direito de que você é jardim e o jardineiro está te dizendo hoje eu sou aquilo que você precisa que eu seja que Deus guarde a tua vida que Deus guarde a tua casa que Deus guarde a sua família que Deus guarde